Eu, quando fiz o meu quinto ano, quis ir para a regente agrícola. E o meu pai disse-me, filha, não é um trabalho para uma menina. É espantoso a quantidade de mulheres que fizeram coisas importantes, que colaboraram. Elas nem conhecidas são, nem se sabe que elas por lá passaram. Estar em todo lado e levar o mundo às costas, mas nunca estar presente na narrativa que contamos sobre esse mundo e nas formas como valorizamos o mundo, é o centro da desigualdade de género. Acho que o mundo não está feito para toda a gente e acho que devia estar. Os homens não queriam que as mulheres fizessem os bonecos em extremos, mas há um documento muito importante em como as mulheres que fizeram os bonecos foram sempre um bocado se calhar revolucionárias. Eu acho que tenho uma mente um bocado revolucionária porque não tenho medo. Eu faço o rap como eu quero e digo o que eu quero. E nós termos um estatuto de vítimas não quer dizer que a gente seja vítima do estatuto. A gente pode ter um estatuto de vítimas e não quer ser vítimas de nada. Eu não sou vítima de coisa nenhuma. Quando eu entrei na universidade, ainda não sabiam que eu era da etniciana. E a pergunta que surgiu lá no fundo foi, mas as minhas ciganas podem estudar. E depois no meu dia a dia às vezes há pessoas que param a sua vida para me perguntar mas você é rapariga, é rapaz e o que eu digo é o que é que vai ser a fazer. Não vamos inventar a roda porque já foi inventada, mas vamos usá-la de uma maneira diferente. Porque acho que o feminismo é mais uma coisa que se faz do que uma coisa que se é. Eu sou feliz na pesca. Eu sou. A igualdade. Esta igualdade é uma igualdade da diferença também. O meu maior sonho é deixarem-me sonhar.